O game The Making of Karateka é um documentário interativo que conta a história do desenvolvimento do clássico jogo Karateka de 1984. O jogo foi criado por Jordan Mechner, que na época tinha apenas 18 anos. O documentário traz entrevistas com Mechner, bem como arte conceitual, capturas de tela e vídeos do desenvolvimento do jogo. Também inclui uma versão jogável do Karateka original, bem como uma nova versão remasterizada. The Making of Karateka foi lançado em 29 de agosto de 2023 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S e Nintendo Switch. O jogo recebeu críticas positivas dos críticos com muitos elogiando os insights do documentário sobre o desenvolvimento do Karateka e a versão remasterizada do jogo. Aqui estão algumas das coisas que os críticos disseram sobre The Making of Karateka. Um olhar fascinante sobre os primeiros dias do desenvolvimento de Vendio Games. IGN. Um jogo obrigatório para os fãs de Karateka. Jogador de PC. Um documentário bonito e informativo. Destrutóide. Se você estiver interessado na história dos Vendio Games ou no jogo Karateka, recomendo dar uma olhada em The Making of Karateka. É um documentário fascinante e informativo que certamente irá entreter e informar. Aqui estão alguns dos prós e contras de The Making of Karateka. Prós. Entrevistas perspicazes com Jordan Mechner. Bela arte conceitual e capturas de tela. Versões jogáveis do Karateka original e remasterizado. Informativo sobre os primeiros dias do desenvolvimento de Vendio Games. Contras. O documentário pode ser lento às vezes. Karateka original é um pouco desajeitado. No geral, The Making of Karateka é uma ótima maneira de aprender sobre a história dos Vendio Games e do jogo Karateka. Eu recomendaria a qualquer pessoa interessada em qualquer um desses tópicos. Aqui estão algumas reflexões adicionais sobre The Making of Karateka. O documentário é bem ritmado e informativo. Ele faz um ótimo trabalho ao contar a história do desenvolvimento de Karateka, desde a inspiração inicial de Mechner até o eventual lançamento do jogo. A arte conceitual e as capturas de tela são uma ótima maneira de ver como o jogo evoluiu ao longo do tempo. É fascinante ver como a visão de Mechner para o jogo mudou à medida que ele o desenvolvia. As versões jogáveis do Karateka original e remasterizado são muito divertidas. É ótimo poder experimentar o jogo por si mesmo, tanto em sua forma original quanto em sua nova glória remasterizada. No geral, gostei muito de The Making of Karateka. É um documentário fascinante e informativo que certamente irá entreter e informar os fãs de Vendio Games e Karateka. Aqui estão algumas coisas adicionais que você deve ter em mente ao considerar se deve ou não jogar The Making of Karateka. O jogo é voltado principalmente para fãs de Karateka e da história dos Vendio Games. Se você não estiver familiarizado com nenhum desses tópicos, poderá não aproveitar tanto o jogo. O documentário às vezes pode ser lento, então se você está procurando um jogo rápido, não é esse. O Karateka original é um pouco desajeitado para os padrões modernos, então se você não está acostumado a jogar jogos antigos, pode achar isso frustrante. No geral, The Making of Karateka é um ótimo jogo para fãs de Karateka e da história dos videogames. É uma forma informativa e divertida de aprender sobre o desenvolvimento do jogo e seu impacto na indústria. No entanto, se você não estiver familiarizado com nenhum desses tópicos, poderá não aproveitar tanto o jogo.